Música 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 Mensagem Música 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 Senhoras, agradeçam as palmas para o nosso grado. E vocês, no banco, o tapete do apelo. Beboi! É isso! Oh! 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 Beboi, é isso! Oh! 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 Segura Bruno Beats Quem gostou, bate palma Agora sim A apresentação do nosso quarto jurado Ele que pra mim Foi uma das revelações na dança A apresentação do nosso quarto jurado O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?